Pessoal, como eu te disse, a gente ia vir para um lugar aqui que é bacana, na cidade, que é o seguinte. Xangai, ela é dividida por um rio, que ele dividia a parte antiga de Xangai e a parte nova de Xangai. Eu fico na parte antiga, e a parte nova, antigamente era um pântano, e não tinha nada aqui. E eles construíram tudo daquelas prédios que eu estava mostrando para vocês em menos de 20 anos. Então, por exemplo, aqui, eles vão conseguir ver toda essa arquitetura nova que eles têm aqui, construção de prédios e tudo, tudo isso é bem recente, porque essa parte que eu estou mostrando para vocês é a parte nova de Xangai. E aqui a gente vê o rio, e esse rio, ele é o rio que divide praticamente a China. Porque eles falam que, desse rio aqui, para aquela parte que eu estou mostrando para vocês, é a parte sul do país. E essa parte que eu estou agora aqui filmando, já não é a parte sul, é a parte norte do país. Entendeu? É, parte norte. Então, isso aqui dá para vocês verem que a maré está meio baixinha, isso aqui deveria ser como se fosse uma praia. Mas aqui eles não têm praia, porque Xangai era uma cidade pesqueira. E aí, galera, o que aconteceu? Eles transformaram a cidade, virou prostíbulo, virou negócio de drogas e tal. E aí, depois que eles tiveram uma guerra, que eles conseguiram ver quem ia controlar esse negócio de drogas e tudo, e a cidade começou a crescer. E aí, isso aqui, eles vieram, decidiram construir aqui, desse lado de cá e tal. A história é muito bacana, eu estou aprendendo ainda, para poder depois contar para vocês. E vou mostrando, mostrando um pouquinho, né, o que eu estou conhecendo aqui dessa cidade, que é bem bonita. E hoje o dia, pelo sol está assim, tem bastante turista aqui e tal. Acho que nós vamos conhecer lugares melhores também para poder filmar. E boto para vocês mais tarde. Até mais.